A parte tem direito a fazer protestos em relação a algum tipo de situação. Então, dentro desse princípio... Sou advogado da empresa? Sou, sou advogado da empresa. Por favor, eu gostaria que a nossa assessora identificasse... Já foi identificado. Meu nome é Luiz Inácio Adams, eu sou advogado da empresa. Sou presidente pela ordem. Sou presidente pela ordem. Não pode. Só um minutinho. Ele pode... Se ele é o advogado da empresa ou da consultoria, eles podem consultá-lo. Mas ele não pode falar aqui como se ele fosse uma testemunha. Ele é advogado da empresa. Isso contraria o nosso regimento interno, a regra das CPIs, seu presidente. Eu queria que... Somente, eu queria que os deputados... A assessoria... O advogado pode ser consultado, ele não pode falar aqui. Já entendi, deputado, já entendi. Presidente, tranquilo. Com o presidente, só... Só um minutinho, por favor. Eu queria que a minha assessoria me identificasse primeiro. Quem é da representante da empresa, FGW? Doutor. Quem... Os dois. São os dois, né? São o senhor... Me dá o nome, por favor. E outra coisa, seu presidente. Só terminar, botar só um minutinho. Só um minutinho, por favor. Deixa eu terminar. Você não conduza aqui. Então, os dois representantes da empresa. Vocês dois são a primeira empresa, vocês falam. Vocês podem consultar o representante da... O proprietário da Hidro. Da Hidro. Do advogado. Eu abri a sessão dele, abri e fechar. Só abri, que eu disse, no sentido de apresentar a empresa. E a partir daí, a empresa toma conta. Então, esse é o ritual da apresentação da empresa. A consultoria é SGW. Você tem toda a autonomia, como advogado, passar a pergunta ao representante da empresa, ele consulta, tá? Mas eu não vou perguntar, presidente. Eu só vou fazer um registro de protesto, que é um direito do processo penal. Se isso aqui segue um procedimento do processo penal, senão nós temos um problema de continuidade do processo. Então, o que acontece aqui, é que durante a apresentação, foi ela ordem. Ele tem direito de protesto, que não é parte da apresentação, apenas fazer esse registro para demonstrar que existe uma... A consultoria nem é da Hidro, ele é advogado da Hidro. Certo. Ele não é advogado da consultoria. A Hidro terá a oitiva dela própria depois. Deputado, vamos... Pelo que eu entendi, essa oitiva é da consultoria, não é da empresa. É da... A Hidro terá as oportunidades. Evidentemente que quando a Hidro... E traz a aprovação do processo da... O advogado da Hidro poderá ser consultado. Deputado, só uma parte... Aqui, nós estamos ouvindo a consultoria contratada. Já é um problema ter a empresa aqui do lado dela. Já é um problema. Que é a contratante do serviço dela. Sim, deputado, só um comentário. Não, não, me desculpe. Me desculpe, por favor. Não, não, me desculpe, por favor. Não, não, me desculpe, só pode falar quando a gente... Eu quero que traga o requerimento que foi aprovado. A gente lê o teor do requerimento. O senhor tem que falar na hora que o senhor é permitido, senhor. Junto com a empresa responsável, você é só a empresa responsável. Traga o requerimento e suspendo por um minuto, só um minutinho.